Todo mundo fala do que entra do Paraguai para o Brasil, mas ninguém conta o que o Brasil anda para lá. Todo tipo de crime. Assaltante de banco no Brasil sempre foi o topo do crime. Nós estamos falando da união de diversos grupos que formam provavelmente a maior quadrilha de assalto a bancos do mundo. Vai, vai, vai! O que você sabe sobre o Sem-Alma? Ninguém sabe muito sobre ele e de repente aparece te afiando o resgate à porra toda. Padrão nenhum limpa a DNA hoje em dia, porque no Brasil essa técnica não é utilizada para esse tipo de crime. Mão na cabeça! Eu vi DNA resolver o assalto. Também nunca tinha visto você se dar bem com um parceiro tão rápido. Para, para, para! Vai, 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 vai! Não era o DNA que você queria, chefe? Acabou o banho, bebê. Por isso é verdade, não solta a arma, porra! Vai, 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 vai! A gente tem que fazer, a gente tem que fazer, para pegar quem a gente tem que pegar. E você tem que fazer, para, para pegar a água, vai, vai, vai. Vai, 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 vai! O que é isso?